Olá, meus amores, tudo bem? Meu Deus, só tenta ficar mais armadinha, mas quando a pessoa é feia, não tem jeito não. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Antes de começar os meus vídeos de sempre, para quem caiu aqui de paraquedas, o meu nicho é sobre limpeza, organização de casa, coisas domésticas, vida de casada, que são os meus nichos. Mas, hoje, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer que você não caiu aqui nesse vídeo à toa, você não caiu aqui nesse vídeo em vão, né? Hoje eu quero falar de uma coisa muito séria que aconteceu comigo, com a minha família. É sério para mim, isso é muito sério, sim. E eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou contar aqui agora. Então, se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, para não perder nadinha aqui da pessoa que vos fala, tá? Acredito que esse vídeo vai ser direcionado para quem realmente precisa ouvir, né? Trocar esse tipo de experiência. Você que está aí do outro lado. Nossa, como eu vim parar aqui. É um canal pequeno, é um canal onde tem poucas visualizações. Eu estou reiniciando aqui, de novo no YouTube. E é isso. Estou tentando resumir, porque eu, com palavras, sou péssima. Mas o que eu quero te falar hoje aqui, meninas? Um grande beijo para todas as minhas inscritas, que eu amo de coração. É uma experiência que eu tive, esse mês agora que passou, nós estamos em fevereiro, de janeiro para fevereiro, tá? O que foi que ocorreu? Ocorreu que, bem resumidamente, vou tentar ser bem breve, o meu marido ficou doente, né? Mas ele ficou dois dias muito ruim e o restante do dia, dos outros dias mais ou menos, né? O que a gente pensou? Ah, deve ser a nova gripe, né? Porque está dando a nova gripe aí, estava dando em todo mundo aquele negócio de nova gripe, nova covid e por aí vai. E aí a gente achou que seria essa nova gripe, né? Então ele ficou bem ruim, dois dias, muita febre. Eu vou ser bem sincera e falar para vocês, a cor dele... O que é isso? A porta se abriu. Eu já não sou boa para fazer vídeo assim, a porta vai e me abre sozinha, até assustei. Mas então, gente, ele ficou com a cor diferente, o aspecto assim bem diferente, ele ficou, sei lá, roxo e muita, muita febre, dor de garganta, dor no corpo. Acho que foi isso. Bom, só que aí, depois disso, depois dos dois dias dele, eu comecei a me sentir assim, com muita moleza. Muita moleza, muita preguiça, eu achava que era preguiça. Ai, meu Deus, que preguiça é essa em nome de Jesus? Para mim fazer as coisas, juro para vocês, gente, para mim fazer as coisas era um sufoco. Porque eu estava me sentindo assim, exausta, sabe? Uma exaustão que eu não sei explicar. Depois começou minha garganta a arranhar. E eu fui ficando só pior. Resumindo, eu fui ficando pior e eu nem sei quantos dias eu fiquei assim, de cama mesmo, onde beber água, para mim, era um sofrimento. Porque a minha boca, a minha garganta, a minha gengiva, a minha língua, estourou tudo. E era um estourar como eu nunca vi na minha vida. Ficou tudo branco porque ficou infeccionado com pus. E até o líquido, água, para mim beber, a impressão que dava era que estava me rasgando, sabe? Me rasgando assim. Foi uma coisa horrorosa. Então, para comer era muito difícil. Gente, eu não consegui fazer nada em casa. O corpo doía muito, os ossos até os dedos da mão doía muito. A minha febre não ficava. Se você tocasse em mim, você não via que eu estava com febre. Porém, por dentro, o meu corpo estava assim, pegando fogo. Eu sentia muito calor dentro de mim. Tá. Vocês vão entender por que eu estou contando isso. E aí, eu melhorei um pouquinho. Só que eu me sentia um pouco cansada assim. Eu tossia muito. Tossi do tempo todo. Do nada. Eu tinha que pegar uns exames que eu tinha feito de sangue para levar para a minha médica. Como o meu marido ficou em casa, porque ele fez o teste da gripe. E levaram para a firma lá e pediram para ele ficar de repouso em casa. Ok. Então, no último dia que ele tinha de ficar em casa, eu aproveitei e fui no laboratório junto com ele. Para pegar os meus exames, porque eu precisava do retorno da minha médica. E aí, ele falou assim para mim, quando chegou lá, a Nicole foi também. Aí, ele falou, faz o exame, faz o teste para a Covid, faz o teste para a Covid. Eu falei, para que eu vou fazer o teste para a Covid? Eu não tenho contato com ninguém, eu só vivo dentro de casa e tal, não sei o que. Ele não mais faz. Faz você e faz a Nicole. Eu nem me toquei. Fui, peguei os meus exames e fiz, eu e a minha filha, o teste para a Covid. Tudo bem. Resumindo, gente. Quando eu fui pegar o resultado do teste para a Covid, eu fiquei muito surpresa. Muito surpresa, porque eu não sabia que ele estava com a Covid. E ele sabia. Só que ele falou assim, se eu falar para ela, tanto é que ele ficou afastado. O tempo que ele ficou gripado, ele falava assim, eu não vou ficar perto de vocês, porque senão eu posso passar a minha gripe para vocês. Então, ele ficou isolado. Eu não me toquei. Eu fiquei tão ruim, para vocês terem ideia, quando a minha mãe tentava falar comigo, eu falava assim, olha, eu não estou com condições de falar com você, porque a dor, gente, dentro do ouvido, nos olhos, na cabeça, no corpo, você não conseguia, sabe, você ficava alucinada. E aí, quando eu abri o teste, deu positivo. Aí, eu olhei para a cara dele e falei assim, ué, mas eu estava com Covid, né, e eu fiquei assim. Falei, então, ela também teve a Covid. E aí, o dele deu positivo, o meu deu positivo, só que ele já sabia, mas ele ficou com medo de me falar, para não atacar a minha ansiedade, e eu vim piorar. Então, o que ele fez? Não vai adiantar nada, eu vou ficar afastado, para ela não ficar pior do que já está, não colocar na cabeça. E aí, eu fiquei super surpresa, porque eu não quis acreditar. E no teste da minha filha, deu negativo. Ela não teve nada, nada. Para não falar que ela não teve nada, durante duas noites, eu percebi que ela estava desinquieta, e ela estava quente. Eu levantei, dei o alívio. No outro dia, ela estava mais quente, mas só durante a noite, presta atenção. Mais quente, e ela reclamou um pouquinho de desconforto na garganta durante essa madrugada. Eu levantei, dei o alívio. Eu não sabia, eu achava que era gripe. E aí, eu lembro que eu conversei com Deus, eu falei assim, Senhor, se porventura, isso no meu pensamento e no meu coração. Se porventura, não for só a gripe, for a Covid, eu pedi para Deus, eu falei, em nome de Jesus, abençoa a vida da minha filha, que ela não venha pegar. E se vier pegar, é que o Senhor venha dar o livramento. E ali, eu comecei a conversar com Deus e pedi muito a Deus, mas com toda a sinceridade do meu coração. E dormir, eu apaguei, porque eu estava muito ruim. Gente, o que eu estou querendo dizer é que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Mesmo que a gente não seja merecedora. Entende? A minha filha, desde a gravidez, foi uma gravidez muito conturbada. Ela nasceu bem pequenininha. Hoje está desse tamanho, né? Mas foi devido tanto tratamento e cuidado que a gente teve e livramento do Senhor. 2015 para 2016, eu passei com ela um período também muito difícil. Onde, resumindo, ela não desenvolvia imunidade. Ela sempre estava com a imunidade baixa, com as plaquetas baixas. E isso vinha dando muitas sequelas. De pneumonia, ela teve quatro mais graves e uma mais ok. Ela fez uso de bombinha durante muito tempo, porque também ela começou a desenvolver asma. E Deus, ele é maravilhoso, porque assim, uma pessoa que tem esse tipo de doenças, os médicos mesmo falam, né? Que se pega, não resiste ou fica muito ruim. E não. Ela não pegou e ela não teve nada. E aí eu falei assim, Senhor, não caiu nem a ficha. Eu falei assim, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor cuida da gente, mesmo a gente, sem nem sonhar que está precisando daquele cuidar. Porque eu não sabia, eu achava que era uma gripe. E Deus, ele é lindo, gente. Deus, ele cuida. Deus, ele cuida da sua vida. E está me vendo aí do outro lado. Sem você perceber. Porque é tanto problema que a gente tem. É tantas coisas que a gente tem em mente. Que a gente esquece de observar para o lado. E agradecer a Deus todos os livramentos que ele nos dá. Porque viver hoje em dia é ter livramentos constantes. E eu não estou falando de religião. Eu sou cristã. Eu sou evangélica desde de criancinha. Hoje não estou congregando em igreja nenhuma. No momento. Depois de tudo isso. Depois da mudança que aconteceu. Mas a minha fé é essa. É em Deus. E eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando de Deus. Do que Deus pode fazer pela sua vida. Deus, ele dá avisos. Deus, ele dá alertas. Deus, ele revela. Entende? E a gente fica o tempo todo com a cara de pamonha para cima. Priorizando coisas. Que nem é para ser priorizado. Então, hoje o que eu quero falar para vocês é. Que a minha felicidade é tamanha. Por esse livramento que Deus nos deu. Olha para você ver que coisa linda. Então, assim. Eu não tenho palavras. Para falar assim. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Sabe? Tanta coisa que acontece. Para quem me acompanha aqui desde o início. Lá o primeiro vídeo desse canal. Quando eu comecei. Que eu estava com muita dúvida. Se iria fazer esse canal ou não. Foi a respeito justamente disso. Duas mortes. Muito uma em cima da outra. Na minha família. A que me rebentou pelo meio. Mesmo. E até hoje. Ainda dói demais. Que foi a morte do meu pai. Pela Covid. Um cara que não tinha problemas crônicos nenhum. Problemas assim. Como no caso minha filha tem. E estava em casa. E pegou em casa. Alguém levou. Né? Esse presentão aí. Para ele. Ele não resistiu. Tem toda a história. Eu não vou ficar repetindo. Porque senão eu vou chorar. Eu não quero. Hoje é dia de se alegrar. Então assim. Eu falei assim. Meu Deus. A vida é tão curta. E eu fico pensando. Ah. Mas as pessoas não gostam de mim. Então eu vou fazer vídeo. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E depois de tanta coisa. Que eu venho passando. E amadurecendo. Hoje eu vejo. Que o que importa. É o que Deus pensa de mim. Não o que as pessoas. Acham ao meu respeito. Porque se nem Jesus. Agradou a todo mundo. Por que que nós né? Vamos agradar. Nós não vamos aguardar. Agradar a todo mundo. Tem gente que vem até a mim. E fala assim. Nossa. Mas é muito amarelo. Nossa. Que ridículo. Nossa. É brega. Nossa. É feio. Não me abala. Porque é o meu gosto. Eu sou assim. Assim como você que tá aí do outro lado. Pode gostar de azul. De verde. De lilás. De rosa. De preto. Branco. Vermelho. Não importa. Não perca a sua essência. Por pessoas que não valem a pena. Por opiniões que não vai agregar em nada na sua vida. Cresça. Sem pisar em ninguém. Cresça. Da forma mais honesta possível. Porque o caminho é mais longo. Mas a vitória é muito maior. Eu não sei por que que eu tô falando isso aqui. Eu senti isso dentro do meu coração. Esse vídeo se der uma visualização. Cinco visualizações. Não importa. Porque eu sei que chegou pra quem precisava ouvir. E aqui também eu quero agradecer a todo mundo que me acompanha, gente. Eu tô aprendendo a cada dia muito, muito com vocês. Eu não gosto de me expressar. Apesar de rir muito. Eu gosto muito de rir, de brincar. Mas eu sou uma pessoa que eu morro de vergonha de ficar falando e me atrapalho toda. E eu venho aprendendo isso com vocês. Desenvolvendo melhor isso. Então vocês são um presente de Deus na minha vida, sim. Obrigada por fazer parte aqui do meu cantinho. Obrigada por me ajudar. As meninas que me ajudam. Por compartilhar. Por curtir. Eu tô muito feliz. Eu recebi muitos comentários assim. Eu tenho pena de você. Porque você não vai chegar a lugar algum no YouTube. Eu tenho pena de você. E você nunca vai ganhar nem um centavo pelo YouTube. Ah, eu tenho pena de você. Ah, você é tão louca que você conversa até com a sua cachorra. Claro que eu converso com a minha cachorra. Minha cachorra tem muito mais valor do que muita gente que existe só pra fazer maldade. Eu amo a minha cachorra. Ela é uma fofa, uma companheira. Bem me ajudado muito no meu quadro de ansiedade. Depressão eu vou falar que não. Em nome de Jesus, não. E tantas outras coisas, sabe? Muito pesadas. E eu quero provar pra Deus, segurando nas mãos do Senhor, e pra mim os meus limites. E eu vou conseguir realizar os meus sonhos, sim. Eu vou conseguir crescer nessa plataforma, sim. Porque eu posso, e eu consigo, e é Deus que está me guiando. Se você aí do outro lado tem um sonho, seja ele qual for, lute, lute e lute. Um beijo, meus amores. Esse não era o vídeo de hoje, tá? Mas amanhã vai sair o vídeo normal pra vocês aqui no canal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E creia nas promessas do Senhor. Tchau.